Ondeia, né? Você tá agora aí, né? Isso, que na terra vira, Chacriabá. Vamos começar agora, já estamos ao vivo. Olá, gente, boa tarde a todas e a todos, né? Vamos começar uma novidade nossa, né? Das web conferências sobre trajetórias pessoais na antropologia visual no Brasil, né? E hoje a gente tem a honra aqui de receber o Edgar Kanaikou, né? Que é do povo Chacriabá e ele vai contar um pouco pra gente da trajetória do pessoal dele, né? No campo da antropologia, em particular, um trabalho com imagens, né? Artes visuais, em geral, que ele trabalha com desenho, fotografia, audiovisual. Eu vou, daqui a pouco, apresentar, né? Ele. E vamos ter também aqui, como entrevistador, junto comigo, né? O professor Filipe Pandeira. Aí eu vou passar aqui a palavra inicial pra ele, pra ele dar os cumprimentos iniciais. E depois eu vou apresentar o Edgar, né? Pra todo mundo. Vamos lá, Filipe. Ah, pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Mais uma tarde muito agradável aí, né? Nessas conversas sobre antropologia visual. Bom, eu sou suspeito, todo mundo sabe disso, né? Quando a antropologia visual pende para os povos indígenas, para o trabalho com a etnologia dos povos originários, né? Do nosso continente. Então, eu já me abro um pouco mais, além da minha vontade com a antropologia visual, né? Porque é o meu lugar mesmo de atuação e de paixão. E é nesse sentido que eu tenho muita honra, né? Assim, muita satisfação, oportunidade incrível de diálogo contigo hoje, né? Edgar Canaico, que vem do povo Chacriabá, né? Falando diretamente de Minas Gerais. É uma honra, de verdade, irmão, assim, poder fazer esse diálogo. A gente conversou também com o Takuman. Então, veja bem que... Como a gente se sente honrado também de trazer esses dois grandes representantes das imagens indígenas. Imagens técnicas, né? Porque os pajés já são mestres da imagem desde sempre, né? E eu gostaria de dizer um pouco mais que eu sou fã do seu trabalho. Eu acompanho o trabalho fotográfico. O seu trabalho também como mestre em antropologia. É um trabalho muito interessante, né? Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre ele também, né? Essa perspectiva de etnovisão que você traz com a antropologia visual e a fotografia, sobretudo. Isso é interessantíssimo. Enfim, espero que a gente também consiga fazer um diálogo mais dinâmico. Espero que dê certo. Aqui a live sempre tem isso, né? Alguns imprevistos da gente puxar algumas imagens suas e conseguir conversar sobre elas também. Que eu acho que vai ser uma experiência bem rica, sabe? De ver o seu trabalho também e sentir seu retorno, seu comentário. Explicar um pouco mais sobre aquelas imagens. É isso. Grande honra e prazer, prazer, de verdade. Obrigado, Nilson, pelo convite mais uma vez. Estamos juntos. Bom, para mim também é uma honra receber aqui o Edgar. O Edgar, ele pertence ao povo indígena Chacriagá, como eu já disse, do município de São João das Missões, né? No norte de Minas Gerais. Ele possui graduação em formação intercultural em educadores indígenas, pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em antropologia também, né? Pela Universidade Federal de Minas Gerais. E tem atuação livre na área de etnofotografia. Nesse ano de 2020, né? Ele recebeu o prêmio de fotografia, ciência e arte, do CNPq. E participou de vários eventos e também teve outras premiações que ele daqui a pouco vai contar pra gente, né? Essa iniciativa da gente tem a ver com uma parceria entre a editora Sertão CUT, aqui de Sobral, né? No Ceará. E o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, né? Que eu sou coordenador. Que visa publicar, né? Livro que agora tem dois volumes, né? Com 25 entrevistas com pessoas, pesquisadores, né? Que estão produzindo nesse campo das artes visuais, fazendo essa interface com a antropologia. Inclusive, a nossa proposta é de que a gente possa ampliar o número de volumes desse livro, né? A ideia da gente é de ter o terceiro volume e ampliar, consequentemente, a quantidade de entrevistas. E pra isso, a gente vai lançar uma campanha, e aí eu peço que vocês acompanhem, né? Nas nossas redes sociais, exatamente pra arrecadar, pra gente poder fazer mais ou menos mais umas 12 entrevistas, né? Com pessoas que produzem nesse campo da interface entre antropologia e artes visuais. Então, Edgar, é... Ah, sim. E aí, eu não posso esquecer também que a gente tá tendo aqui o apoio técnico, né? Do Vicente Souza, né? Ele que tá administrando aqui a sala, eu não posso esquecer. E, na organização desses livros, a gente vai ter também a parceria com a professora Cláudia Turra Maini, que é da Universidade Federal de Pelotas, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Então, Edgar, eu queria que você contasse um pouco pra gente a sua trajetória, né? Tanto no campo da antropologia, né? No campo da sua formação mesmo, né? Acadêmica no campo da antropologia. A sua inserção nesse campo, né? Das artes visuais, né? Do desenho, né? Da fotografia, do audiovisual. Enfim, que você contasse um pouco a sua trajetória, né? E essa relação, né? Com, enfim... Sua arte, né? Com o seu povo, né? Chacriabá, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história e também falasse um pouco da produção mais recente, mais atual. O que você tá fazendo também. Então, você vai contar a sua história, né? A sua história individual desse meio. Pode ser? Certo. Estão me ouvindo bem, hein? Estamos, sim. Então, boa tarde a todos. E obrigado, Nilson, Felipe, todo o pessoal da organização deste evento, pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui e de poder expandir um pouco dessa nossa... desse nosso olhar, né? Enquanto indígena. Fiquei feliz também que tem outros parentes indígenas que já foram convidados, o que não vai ser, né? Takumanko Ikuro também, que é uma dessas referências indígenas no audiovisual, né? Pioneiro desde o vídeo nas aldeias aí, né? Que foi pioneiro nessa... nessa questão de formação, né? de indígena enquanto cineasta e tudo mais. Então, falando um pouco da minha trajetória, como já dito, eu sou Edgar Canaikon, sou indígena do povo Chacriabá. O povo Chacriabá está localizado aqui no norte de Minas Gerais. Então, muitas vezes as pessoas assustam, né? Uai, tem indígena em Minas? Como assim, né? O Brasil inteiro é terra indígena, né? E só em Minas são mais... são 12 povos indígenas, assim, né? E, inclusive, essa expressão, uai, tem indígena em Minas, ela foi dita pelo... pelo governador do estado na década de 90, assim, quando foi a primeira formação... teve a primeira formação de professores indígenas de Minas. Ou seja, nem o governo do estado sabia que indígena... que em Minas tinha territórios indígenas, né? E essa frase, o aí tem indígena em Minas, virou... é... tema, virou capa da primeira revista de professores indígenas de Minas Gerais, né? Então, assim, a partir daí você já percebe que nós, indígenas, estamos sempre usando, digamos, tomando e emprestado essa ferramenta do branco para fortalecer e dizer aquilo que somos, né? Esse caso começou também com a escrita, né? A escrita não é propriamente nossa dita enquanto indígena, porque temos como base as oralidades, né? E sim outras formas de escrita também, né? Desde a pintura corporal, desde as pinturas na cerâmica, são os tipos de linguagens visuais em que nós, indígenas, temos em relação com as aldeias e tudo mais, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, assim, que eu comecei também a minha trajetória enquanto indígena, fotógrafo, digamos assim, e perambulando também pelas universidades, nesse sentido, né? Ou seja, a gente costuma dizer que a primeira formação nossa é na aldeia, né? Principalmente. A principal, primeira universidade é na aldeia. Primeiro a gente forma aquilo que somos. E a universidade vem como um complemento para enriquecer a sabedoria ou fortalecer, né? E foi um pouco nesse sentido também que nós, enquanto indígena, vem se apropriando dessa questão da imagem, especificamente fotográfica e audiovisual, muito como essa questão de instrumento de luta, né? Aqui no Chacriabá, eu comecei a ter esse primeiro contato, veio junto primeiro com a chegada da energia elétrica na aldeia, que foi por volta de 2000, 2002, né? Ou seja, não tem tanto tempo assim, né? Se for comparado a, sei lá, capital Belo Horizonte quanto tempo tem energia elétrica, né? Digamos assim. Parece ser uma coisa que de fato está no dia a dia das pessoas, mas para muitos ainda é uma novidade, principalmente nas aldeias, né? Então, com isso, vou chegando também em outras tecnologias, como câmeras, muito como a demanda da associação da aldeia, né? De registrar seus projetos. então, eu estava ali meio como que curioso, assim, na época eu era adolescente, uns 16 anos, e fui manuseando essas ferramentas, essa câmara, né? Porque tudo era uma novidade e eu meio que virei o, digamos que o, o cinegrafista oficial da aldeia, assim, né? De, e, mas muito com essa demanda da associação, porque o equipamento era da associação, da aldeia, e registrando mesmo os projetos da aldeia, as coisas acontecendo na comunidade, festa, casamento, ritual e tudo mais, né? Então, as pessoas também começaram a demandar isso de mim, né? De que está acontecendo tal coisa, então, eu quero que registra, né? Porque antigamente as pessoas não tinham essa oportunidade de registrar o dia a dia, as coisas que estavam acontecendo, né? Então, foi um pouco disso, assim, né? Aí, mais tarde, depois, em 2013, teve o, eu entrei no curso de formação intercultural para educadores indígenas, que é o FIEI, né? Que é o FIEI, né? Que é o FIEI, né? Que é um curso específico para indígenas e dentro da área de ciências sociais, né? Digamos assim. Então, então foi a partir daí que eu fui, a gente, coletivamente, foi criando, digamos, esse, digamos que aguçando esses outros horizontes e vivemos também qual o poder da imagem para nós enquanto indígenas, né? É, na, nesse curso de licenciatura, eu fiz a minha, digamos, a meu produto final que geralmente é um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso e tal. Eu fiz ele tanto escrito quanto em audiovisual, né? Ou seja, o próprio curso, ele é justamente diferenciado e interdisciplinar para provocar essas outras, a própria universidade em si, né? Porque, o que que seria um produto final de dissertação, por exemplo, né? Então, nós enquanto indígenas estávamos produzindo muitas coisas voltadas para a aldeia. Tinha parente que produziu, por exemplo, se o produto final, por exemplo, seria cerâmica, resgatando um tipo de fazer cerâmica antiga. Então, seu produto final, seu TCC era a própria prática em si, né? Então, é como a gente provocar também a universidade para fugir dessas barreiras, dessas linguagens, né? Não só da linguagem escrita, mas dessas múltiplas linguagens que também é audiovisual nesse sentido também. E eu, claro, fui para a fotografia e para o vídeo, né? Nesses, durante esse processo. E também, quando, mais tarde, depois, em 2017, eu entrei no mestrado na antropologia, também na UFMG, né? Então, eu já tinha, digamos, esse olhar, assim, mais aguçado e mais crítico também, né? Em relação a esses usos da imagem, né? Então, não só na universidade, mas principalmente foi fora dela que a gente foi construindo isso, principalmente na aldeia, como eu disse, né? E, junto com outros parentes, muito dentro do movimento indígena, assim, né? Junto com os outros parentes indígenas, também que estavam usando, utilizando dessa linguagem, dessa ferramenta audiovisual, né? Então, tem vários coletivos indígenas no Brasil, né? Que são formados, assim, a partir de essas iniciativas, como eu disse no começo do vídeo nas aldeias, né? Que são os pioneiros que possibilitou esse uso do audiovisual para os parentes indígenas. Hoje em dia, tem muitos grupos independentes, né? Muitos coletivos, muitos de cinema indígena, né? Então, no Brasil, mesmo desse nome coletivo, mas existe muitas iniciativas, né? Então, é como aquilo que o Ailton Krenak diz, né? Nós, enquanto dizemos, lutamos o mundo pela demarcação de terra, mas principalmente pela demarcação de tela, né? Então, essa demarcação de tela é a partir muito desse cinema próprio indígena, dessas fotografias, a partir do nosso olhar propriamente dito, né? E foi a partir daí também que eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado um pouco falando disso, né? Da etnovisão, que é esse olhar nosso, indígena não só através da lente, né? Mas que atravessa ela, né? Então, olhar indígena que atravessa a lente, que está emaranhada com todas essas relações que temos com a comunidade, com o movimento, com o mundo em que a gente pertence, né? Então, é um pouco disso, aí a gente vai trocando ideia conforme o andar da carruagem. Muito, muito legal. quer falar alguma coisa nisso? Não, não, pode perguntar. Não, eu estava já tomando umas notas aqui, né? Porque você narrando essa coisa da chegada da energia elétrica, eu vi isso acontecendo em outros lugares e tem uma transformação bem forte e que traz junto, eu não sei, eu fico imaginando o que que era na época do Rondon, na época do Chavante, no começo do século XX, chegando aquilo ali, sabe? Tinha uma promessa de alguma coisa que ia acontecer, né? Você falou de tomar de empréstimo, né? Algumas tecnologias e é isso, parece que tem uma promessa de que está chegando alguma coisa, uma magia do branco, como diz o Takuman, No caso do cinema, né? Uma tecnologia, alguma coisa. Muito interessante isso, assim, muito interessante, a gente poderia falar muito sobre isso. mas a licenciatura que você fez foi aquela que o Paulinho Maia coordenou, não foi isso? Ou que coordena ainda, não sei. Exatamente, ele agora é coordenador, na época ele não era, mas agora... Não era que você estava, né? Ele foi antes, eu acho que agora voltou a ser, né? Inclusive, ele foi meu co-orientador, né? Quem foi esse orientador? Foi o Rubinho? É, o Paulinho foi meu orientador na graduação, né? Certo. no mestrado foi o Rubem Cacheta. O Rubem Cacheta e o Paulinho e o Kó, né? Você estava muito bem acompanhado também e eles com certeza perceberam o trabalho que você trazia, a visão sobre tudo, assim, a ponderação. Esse curso é incrível, né? Teve aula com o Penawa, teve aula com a Ailton, teve aula com todo mundo, assim, tinha uma maestria, assim, assim, até difícil de dizer, né? como qualificar, né? Esses mestres, assim, eles estão num lugar que você poder constituir um curso que ofereça essa formação. Oxalá, né? O FMG conseguir fazer isso, isso é o único no Brasil, a gente tem que tentar levar essa experiência também de muito êxito para outros lugares, né? Assim, a gente percebe o resultado, né? Na formação, né? eu acho que você é uma prova viva disso também, né? Então, assim, talvez a gente podia falar mais sobre a sua dissertação, que eu acho que você, depois de fazer um trajeto que, acho que você não falou também, que é um trajeto anterior, com o desenho, com o grafismo, com a arte indígena em si, antes de ir para a universidade, né? Assim, a coisa com a aldeia mesmo, com a cultura, com o povo, né? Eu acho que de como isso também contribuiu na sua formação, no seu olhar, na sua percepção de mundo, né? Nos significados que isso tem, que eu acho que isso é muito interessante também, a ciência que tem nos grafismos, né? De como isso vai um pouco para a sua fotografia, eu estou falando um pouco como fotógrafo até, eu percebo, sobretudo no seu trabalho mais preto e branco, assim, eu percebo que você tem um cuidado, assim, com as linhas, com significados, que é muito sutil e é muito forte ao mesmo tempo, não sei se eu estou misturando muita coisa, desculpa, mas eu acho que é um pouco falar do teu trabalho de dissertação e da tua formação até chegar lá, né? Como desenhista também, como artista indígena, né? E que encontra a fotografia como uma linguagem que você dominou muito bem e criou também um referencial teórico de reflexão, né? Na ordem do mestrado, da escrita, que é muito interessante. Vou deixar mais aberto, assim, você comentar, a gente pode entrar um pouquinho mais em algum ponto. Sim, de fato, foi como eu dei meio que uma introdução, né, geral, assim, sobre a minha trajetória, né? Mas, realmente, ela é muito pautada, porque para nós indígenas, assim, acho que de modo geral, a gente não está na universidade, mas não, a gente já vem com essa carga muito grande da própria vivência na aldeia, né? Então, é justamente isso que a gente vem provocando na própria ciência em si, né? Porque a universidade deve ser isso, na verdade, né? Como a gente costuma dizer que a gente está na universidade, mas a gente tem que o tempo todo indigenizar ela, né? Ou seja, é desconstruir ela para construir de novo com o nosso... Descolonizar, né? Isso é fundamental. Então, e isso é mais ainda do que descolonizar, né? A gente costuma dizer que é indigenizar mesmo, né? Porque, justamente, enquanto as universidades não tiverem essa cara, de fato, de universidade, que é um universo de diversidade, que pouco tem, na verdade, ainda, né? Que é só no nome. Então, quem ganha muito é a própria universidade e a gente também, né? Ou seja, é o mundo que ganha com isso, assim, né? Então, a presença indígena não pode ser apenas uma presença, assim. Está ali os índios na universidade. Não é isso, assim, né? Que a gente quer mais que isso, assim, né? Que... E como que é difícil, né? Porque tudo parte de uma luta. assim, não é a nossa presença na universidade, não foi porque a universidade é bonzinha ou o governo é bonzinha. Justamente, devido a grandes lutas da base, das próprias lideranças, do... E que começa também com a luta por território, né? Porque, tipo assim, pra nós indígenas, a terra, ela é a base de tudo. Por isso que a gente diz que a terra é mãe, porque ela é a base de tudo e daquilo que somos. A partir daí, a gente luta por outros direitos que a gente tem que conquistar, que já são conquistados constitucionalmente, mas que tem que lutar pra garantir eles, né? Então, a terra é a principal... É a principal base daquilo que somos, assim, né? Então, quando a gente vai pra universidade, já vai, digamos, com toda essa carga, né? Então, a gente não pode estar lá e sair, digamos, que é... Transformada a partir dela, mas a partir de nós mesmos e dessas relações que a gente cria também, né? Então, como a gente... Como diz uma liderança aqui na aldeia, né? Ele diz assim, ó... Vocês estão indo pra universidade, mas tudo que vocês aprenderem lá pode ser que nem tudo é bom pra nós. Então, quando chegar aqui, passa numa peneira, passa esse conhecimento numa peneira e o que for ruim, joga pra lá, né? Porque nem tudo que a gente aprende nesse mundo fora talvez é tão bom pra gente. E assim como... Como chegou a energia elétrica, né? Muitos mais velhos viram isso como um mal também de alguma forma com tecnologia chegando, né? Com a televisão tanta coisa chegando pode ser que mudou muitas coisas daquilo que tinha no passado. Como diz o exemplo do parente Pataxó, né? Que ele fala que existe a diferença entre o fogo quente e o fogo frio, né? Então, essa tecnologia seria esse fogo frio e as fogueiras que tinha antigamente em volta das casas era onde a gente reunia as pessoas contavam história e os conhecimentos também eram passados muito nesses momentos através das narrativas ou das histórias. Então, quando se substitui essa fogueira para uma tela, né? Que é a televisão perde muito essa convivência, né? Porque a pessoa fica focada ali só naquilo que está sendo transmitido. Você vai só recebendo e você não dialoga tanto com as coisas, né? Então, eu acho que um pouco dessa nossa luta do uso da imagem como ferramenta de luta é isso também, né? De como que nós mesmos agora vamos produzir as nossas imagens, né? Então, é muito interessante quando você faz apresentação de filmes produzidos na aldeia para as pessoas da aldeia, né? As pessoas gostam muito, se divertem, riem muito e eu falo um pouco disso nesse meu trabalho também, né? Falo um monte de coisa na verdade, né? Depois as pessoas podem ter acesso a ele, né? A dissertação e por isso que eu falei que essa etnovisão que é esse olhar nosso enquanto indígena que atravessa a lente, né? Não só através dela, né? Porque enquanto a gente fotógrafo indígena a gente produz muito daquilo que somos coletivamente então, quando a gente faz cinema, fotografia tudo relacionado à imagem e tal a gente é muito difícil assim ter digamos que um autor, né? Por exemplo Ah, talvez tal como eu tenha dito isso, né? De se tem um filme mas sim quem é o diretor geralmente é a comunidade ou o mais velho ou o pajé é ele que diz o que pode e o que não pode ser gravado por exemplo num ritual, né? já que um ritual geralmente são coisas movidas também de segredo, né? Como que no Chacriabá tem isso inclusive quando eu ia na casa do pajé pra pegar algumas imagens gravar algumas coisas ele perguntava isso vai ser pra nós ou pras pessoas de fora? Aí eu falo não, isso vai circular também, né? Então eu vou dizer de uma forma se for só pra gente é de uma outra forma, né? Então ele também já sacava e tinha esses cuidados nas coisas que podem ser dito pra dentro e pra fora da comunidade assim, né? Então digamos que existe dois cinemas indígenas aquilo que é mostrado fora e dentro da aldeia, né? O Divino Seruahu também que é outro cineasta chavante é um dos primeiros assim também tem várias produções premiado também assim, né? Ele diz muito isso, né? e na aldeia geralmente é os brutos, né? Se você mostrar na aldeia aqueles filmes editados pode ser que muitas pessoas não vão gostar e falar ué, cadê aquela parte que eu apareço que não apareceu nesse filme? Cadê aquele outro momento e tal, né? Então tem essa diferença das coisas que é pra dentro e pra fora também, né? E é muito isso, né? De como que as coisas pra fora é uma coisa muito editada, né? Nos moldes dos brancos digamos assim Ah, se é pra um festival você tem um tempo duração se é curta se é longa se é etc, né? Você tem cai dentro do formato até da Ancine também, né? Digamos assim O que que seria cinema indígena na verdade? Será que é só mostrar filmes indígenas numa tela? É muito mais que isso, né? É realmente trazer essa provocação também, assim, né? Por isso que tem muitos tem um cine curumim também que é um cine de filmes indígenas tem um interessante aqui em Minas que é o Forundoc, né? Você já participou conhece o Forundoc assim de BH que são de filmes etnográficos também e é muito legal que depois dos filmes tem, digamos uma palestra geralmente com os autores do filme, né? Então é muito interessante como que esse formato de cinema muda um pouco, né? Que é um pouco parecido com aquele fogo quente em volta da fogueira, né? Porque no filme você dialoga e debate sobre sobre o que está acontecendo naquele filme e é bem interessante isso, assim, né? Então não é é é um pouco disso, assim que que é também o nosso conhecimento enquanto os povos indígenas de modo geral assim, né? Então como que você está na na faculdade é também você meio que você vai se adaptando a esse formato que é a academia mas a gente quanto a gente tem que romper também com esse formato e não é fácil, né? Por exemplo ah, eu fiz uma dissertação só que foi muito difícil pra própria antropologia visual ainda não é um consenso de como fazer o uso da imagem num trabalho de dissertação por exemplo e não cair nesse estereótipo o Rubinho falava muito isso, né? Imagem como legenda, né? Então não era isso que a gente estava querendo trazer para o nosso trabalho não é apenas uma ilustração a própria imagem ela diz muito sobre aquilo por si só, né? A escrita a escrita em si que é um complemento digamos assim, né? Ou uma coisa que complementa a outra que vai dialogando assim, né? Então não é a própria antropologia visual ou a etnofotografia ainda não deu conta disso não é que vai dar conta ainda, né? Mas ainda não chegou ainda num consenso muito claro ainda então por isso que também pronunciou um desafio muito grande, né? De como que trabalhar nesses moldes da academia da ABNT ou desse formato A4, né? Sendo que o nosso mundo também enquanto indígena ele é mais circular digamos assim, né? você tá lendo numa caixinha, né? Queira ou não isso você coloca uma imagem aqui outra embaixo da outra outra embaixo assim, né? Então é mais assim de certa forma quando a gente fala indigenizar as cores indigenizar o mundo é justamente mudar também esses formatos dito acadêmico em si, né? Porque nós enquanto indígena produzimos também ciência, né? Então por isso que é importante essa valorização dos povos indígenas dos conhecimentos indígenas e de vários outros povos tradicionais também, né? Edgar tem várias pessoas já aqui, né? Assistindo a gente tem a Dedita que trabalha conosco aqui Estera Almeida Torres Jair Maciel Marília Cirne inclusive a Marília Cirne disse que você é o melhor fotógrafo aí tem uma algumas palavras que eu não entendo aí você vai me traduzir é salí e mar o que que significa? Ela tá chamando eu de querido de amor alguma coisa assim Ah, tá certo Aí tem a Vera Lúcia Trindade Linhares a Uedita Frota que trabalha aqui com a gente Moniz Neto enfim tem muita gente já assistindo aqui a sua live prestigiando e cumprimentando enfim te elogiando e etc Aí, Edgar eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a queria que você falasse um pouco da sua formação nesse campo das artes visuais como é que foi como é que você começou como é que você teve a sua formação pra trabalhar com fotografia com audiovisual né? E você mencionou que começou com o desenho né? queria que você falasse um pouquinho dessa história da formação dessa desse campo né? Das artes visuais e também se você puder falar também como é que foi a captação de recursos pra isso né? Pra compra de equipamentos né? Pra produção né? E também pra pós-produção enfim como é que foi como é que foi essa história aí? mais especificamente voltada pra desenho pra fotografia e pra o audiovisual Sim, aí como você lembrou só um minutinho é porque me veio algo na mente que quando o Nilson tava falando que quando o interesse do Nilson né? em perguntar sobre a formação e aí me lembrou de algo que tem a ver com traduções né? na linguagem indígena muitas vezes quando a gente fala formação no contexto indígena a gente tá falando de ritual de iniciação né? Então assim quando trata exatamente da questão do desenho eu acho que toca um pouco nesse assunto né? Né? Assim claro que a formação no audiovisual também é uma iniciação né? Pensado do ponto de vista do ritual quando você tava falando aí é permito o comentário só desculpa se você perdeu um pouquinho a pergunta do Nilson mas eu acho que não você tava falando né? É porque o Takuma uma vez me falou alguma coisa que tem muito a ver com o que você tá falando é e ele e eu guardei isso como categoria assim sabe? como pra entender melhor assim então que é filme de festival e filme de aldeia né? Assim então é o filme de aldeia ele funciona no outro tempo no ritual de maneira interna com outras demandas isso é muito interessante também e isso que você fala do que é o cinema indígena para o indígena é é alvo assim do meu maior interesse inclusive como pesquisa né? A gente pode conversar mais sobre isso depois também porque eu acho que que aí tem um mundo de coisas interessantes mas é claro como matéria desse lugar aqui dessa entrevista eu acho que a gente deve continuar nesse lugar também de entender um pouco da sua formação e era um pouco desculpa assim ter me alongado porque era só pra falar isso assim né? Formação no sentido também de iniciação né? Como é que é isso pra você? Como é que você olha pra esse mundo da criação das imagens o seu lugar como indígena Chacriabá dentro da sua aldeia né? Que todos os lugares querendo ou não são mais ou menos tradicionais e é um lugar próximo também da paginança é um lugar próximo né? da cura do mundo invisível né? Como é que como é que foi isso pra você como jovem depois como jovem artista também É e além dessa formação né? Dentro do da cultura indígena né? A formação também técnica estava querendo que você falasse um pouco Sim, que aí essa segunda parte né? Ótimo Isso, exatamente e a questão também dos recursos pra isso né? Como é que vocês conseguiram e tal são essas três coisas Três, três mil coisas né? É, três mil coisas foi mal Não, de boa Mas é isso essa questão da minha formação assim mais técnica por exemplo eu fui eu fui sempre muito que digamos falar autodidata digamos assim né? Mas não é autodidata é só eu sozinho mas como eu disse no começo tem muita influência da própria comunidade né? Eu sempre gostei de desenhar primeiro né? Tem alguns desenhos meus por aí e tal inclusive a própria antropologia tenta explorar muito isso né? Essa questão do desenho etnográfico assim também né? Tipo um trabalho de campo inclusive nas minhas nas aulas de antropologia eu desenhava bastante também né? E o desenhar para mim era também uma forma de concentrar naquilo que estava sendo dito né? Edgar eu posso mostrar teus desenhos aqui do lá do Instagram são aqueles? Pode pode sim Mostra aí Vicente para a gente ver É Aí Aí tu vai falando Aham Esses desenhos do Instagram eles já são mais recentes assim né? Foi uma forma que durante a pandemia por exemplo eu fui desenhando digitalmente né? Então também tem essas influências de como usar vários recursos né? Da tela do celular para desenhar Foi esses aí que eu fiz né? E esses desenhos também que eu tenho nos meus cadernos de campo digamos assim né? Depois eu vou postando e tal sobre eles E as pessoas gostam também de ser desenhada e assim como também ser fotografada né? Já que a fotografia também é um desenho com a luz né? Digamos assim né? Então as pessoas gostam muito de desses de se ver também a partir de desenhos e tal né? Então tem muita influência dessa questão né? Da própria aldeia Inclusive esse aqui ó Esse aqui foi uma parte de anotações da antropologia clássica né? Estava dizendo sobre o processo da dádiva e tudo mais uma classe da antropologia e eu ficava pensando assim nossa o que ele tá dizendo é aquilo que nós vivenciamos de alguma forma também né? Então eu desenhei ali digamos que a pessoa deitada fumando caixingo e a caça no fundo né? Então pra nós tem muito essa relação da dádiva por exemplo que essa inclusive é da imagem também que vou responder um pouco da que está perguntando sobre processo de imagem que essa relação da troca né? Que como que a gente faz pra capturar uma imagem? Assim como é as pessoas vão no mato caçar e não é só ir no mato caçar e dar um animal pra comer é sempre uma troca de relações assim né? Pra ir caçar você tem que pedir licença ao dono da caça né? Por exemplo então isso é essa relação que tem com o espírito animal das matas e da caça então só assim digamos que um caçador vai poder ter sucesso nessa caçada né? assim como a gente produz imagem no ritual a gente também tem que pedir licença pra produzir aquela imagem por isso que eu falei que geralmente quer um diretor de um filme é um mais velho é um pajé que vai dizer e mediar isso né? Qual coisa pode ser mostrada qual coisa pode ser dita ou não né? então tem vários relatos também dos parentes chavantes aí que falam que ah eu queria filmar tal coisa eu segui a câmera o defeito na hora acabou a bateria que é uma geralmente coisa inexplicável assim mas os manelos falam que é o momento que não era pra ser mostrado né? Então tem muita essa relação de troca também daquilo que a gente produz ou filma né? assim no sentido eu acho que isso tem muito a ver também com a pra nós isso tem muito a ver com essa relação do que que é uma boa fotografia né? não é simplesmente uma questão só técnica que também é né? mas é aquilo que a imagem pode revelar também né? essa aí por exemplo é um desenho a lápis mesmo no papel que eu fiz da minha mãe de presente assim então é as pessoas gostam também de ser retratada tanto na imagem como na fotografia e como eu comecei com desenho eu tive muitas relações de desenho com a fotografia né? toda essa questão de luz e sombra então isso ajudou nessa minha formação técnica também da imagem né? eu nunca fiz curso de desenho curso de fotografia tudo foi na tora mesmo tudo foi aqui mesmo no pé descalço né? igual jogando bola né? começou sem chuteira e então é acho que muito esparente foi assim né? só que tempos depois vieram aquelas possibilidades de junto com projeto Pontes de Cultura que tinha muita oficina de formação em audiovisual então isso ajudou também né? junto com parceria com as universidades que fomentava isso então isso foi também um impulso muito grande assim como alguns parentes começaram com o vídeo nas aldeias né? claro que é um programa que ajudava e tal nessas questões técnicas da imagem né? mas só que a gente foi percebendo que tem emaranhado um tanto de coisa junto com elas assim né? então e e esses recursos de equipamento que eu disse no começo começou com a própria associação adquirindo esses equipamentos né? fotográfico de audiovisual de modo geral assim né? então quando eu aí tá tudo emaranhado inclusive eu falo isso no meu trabalho de dissertação né? de como que as imagens estão presentes em vários contextos na aldeia né? as pessoas pintam o corpo pintam as camisas pintam as roupas pintam as paredes das casas pintam objetos muito assim com referência aos grafismos aos bichos também né? por exemplo se hoje na região nossa não tem mais tanto animais de caça devido a exploração do território que teve no passado e tudo mais mas digamos que a partir da imagem dos desenhos e tudo mais é uma forma de ir manter né? mantendo digamos essas histórias vivas e sendo contadas né? ao longo da trajetória então a gente como que é o poder da imagem também né? a partir disso sim impressionante parece que teve um parece que teve até uma formação mesmo assim de curso de belas artes alguma coisa assim porque ele desenhou ele fez belas artes na UFMG só pode ter sido aquele curso lá com várias palmeiras na frente não ele estudou do outro lado né? que a antropologia fica do outro lado né? das belas artes né? cara incrível o trabalho é genial as belas artes começam na própria aldeia né? é isso aí é isso mesmo e foi o que eu tentei puxar né? porque é muito forte assim é muito roots né? tem uma raiz assim muito genuína né? o trabalho mas ao mesmo tempo ele é de uma técnica assim ele é tão primoroso assim é tão virtuoso o que remota a melhor da arte indígena porque talvez as pessoas não tenham essa compreensão né? mas uma das coisas que caracteriza a arte indígena assim é a sua virtuose absoluta mas não é uma virtuose do estilo do autor né? como se ele quisesse enfim provar que ele é bom e tal isso tem muito a ver com a conexão dele com a cultura dele sobretudo com a relação coletiva né? então o objeto ou a obra seja o que for ele tem que fazer uma conexão com o povo né? ele não é feito para ser contemplado ele não é feito para ser bonito por si né? é isso de modo geral desculpa complementar por exemplo no senso comum tem muito essa questão né? indígena faz artesanato o que está nos museus é arte né? a gente discute muito né? sobre essas questões assim né? de que de como que é essa diferenciação de arte e artesanato né? então é de como que um parente está ali por exemplo na calçada de uma cidade vendendo colares flechas todo tipo de coisa tratada como artesanato né? mas se essa mesma peça for exposta num museu ela vira arte né? ou seja sempre tem que ter uma instituição que valida aquilo como arte por exemplo né? então e para nós e para nós as comunidades contra indígenas essa diferença ela não é não tem muito essa distinção né? do que que é arte artesanato tá? eu fiz um pote de barro aqui mas no passado era para usar água e para colocar água para o dia a dia e ela era pintada e tudo mais né? a gente está produzindo a arte a própria vida assim né? na verdade né? aquele coisa de a vida imita a arte a arte imita a vida né? só que não exatamente procurar essa definição do que que é arte e do que não é né? mas ainda assim de como que isso está enraigado assim né? instituições assim né? do que que é arte do que que não é né? deixa eu aproveitar esse desenho aqui que eu estou mostrando que tem a marca da câmera né? canaico deixa eu mostrar fotos pode ser? sim sim começar por aqui aqui você faz uma comparação né? preto e branco colorido o que que vocês preferem? colorido ou preto e branco? inclusive eu faço muito isso assim de forma inocente né? mas justamente assim pra provocar as pessoas primeiro que as pessoas é muito gente me perguntou se eu talvez muito me veja como um sebastião salgado né? que é só preto e branco mas não é né? eu estouro todo tipo de imagens e contraste né? tanto preto e branco e colorido assim né? mas eu gosto muito de saber o que as pessoas preferem também né? porque elas elas não falam que é preto e branco colorido só mas geralmente também elas falam do porquê né? então isso é muito interessante também né? de como do porquê preto e branco do porquê não né? qual é o programa que você usa pra edição? oi? qual programa você usa pra edição? você teve o programa que você usa pra edição como foi? você aprendeu sozinho também? também tudo sozinho usar Photoshop Lightroom Premiere que é pra editar vídeo tudo foi assim que a gente fala malinando né? igual menino muito bom geralmente nas imagens eu coloco uma nem todas né? mas algumas narrativas daquele povo né? porque muitos vão chamar de mito né? mas pra nós são histórias mesmo a gente nunca fala assim né? é aqui tá aparecendo um dos maori né? você você teve experiências com os maori eu vi que tinha um filme seu comparando né? os maori com o Chavante se eu não me engano não é isso? isso foi quando teve os primeiros jogos mundiais indígenas em 2015 em Palmas Tocantins aí vieram os povos indígenas de várias regiões do mundo também e teve esse encontro entre Chavante e maori também né? durante é muito bonito suas fotos essa aqui contra a luz é e essa eu falo também no meu trabalho que é sobre a luz do flash e o brilho dos encantos eu acho isso incrível cara fala mais sobre isso por favor eu escrevi quer dizer mito eu não cheguei a escrever eu escrevi pra mim porque eu tinha que justificar porque que eu não usava flash nos rituais com os tremembé e aí eu pensando muito sobre isso e tal e aí eu cheguei a um lugar quando eu vi o que você escreveu eu fiquei encantado assim fala isso assim é incrível é eu falo isso no meu trabalho né? que é esse confronto de luzes né? de modo geral os espíritos pra nós os encantos né? eles são seres de luz assim né? então eu comparo isso também de como que quando você solta o flash em um momento assim que não é apropriado também né? aí você tanto atrapalha fisicamente ali o processo distrai e como não é legal também assim né? e como a imagem se achapa né? então eu tô comparando isso como esse confronto entre esses dois brilhos né? de quando você usa sem flash uma longa exposição dependendo assim né? de como de alguma forma aquilo é revelado assim né? inclusive na na imagem premiada do CNPQ ela foi nesse estilo né? que era o momento do ritual dos carajás né? que ele tava tava sendo feito e tinha uma luz uma contraluz né? lá no fundo e aproveitei e fotografei essa silhueta né? então e e de como que pra nós assim os encantos eles são seres de luz e eles se emaranham na imagem também né? digamos assim né? igual a gente costuma dizer que esse poder que a imagem tem né? por exemplo o Pajé Vicente que é aqui do Shakirabá uma vez eu perguntando a ele sobre ele falando desse perigo da imagem né? ele falava que a imagem ela tem muito poder porque as pessoas podem também jogar feitiço na pessoa a partir da imagem ou da fotografia né? então de como que eu pergunto a ele né? de como e agora como que a gente vai fazer né? se as nossas imagens tá por todo canto né? tá na internet todo mundo tem acesso geralmente às imagens então ele só diz assim ah temos que ter mais cuidado e preparar mais o nosso corpo e espírito né? aí ele fala assim temos que ter muito cuidado pois uma foto é uma imagem ou seja ele fez a distinção entre foto e imagem também né? porque pra nós imagem é também como se fosse o nosso próprio espírito né? assim como aquele questão clássica né? de que se você fotografar alguém é como se estivesse roubando o espírito da pessoa né? nesse sentido assim né? então é então essa imagem tem esse poder né? então por exemplo na língua chakirabá a palavra reba ela é tanto imagem como espírito né? o alma se for digamos assim tentar traduzir isso né? de como que as imagens nossa e a fotografia elas estão emaranhadas realmente assim né? mas também é permita juntar o que você está falando imagem em latim é ímago ímago é vem de magia então assim quando você fala quando você fala a grande impressão que eu tenho da maneira como me chega como me toca é que o seu lugar com as imagens ele é mágico né? assim te importa muito permite assim né? corrija se eu estiver enganado ou que eu estiver mas assim o lugar que você percebe não é a manifestação de uma imagem técnica né? assim como a gente chama né? como os filósofos ocidentais chamam a imagem técnica né? a fotografia o cinema e tal as imagens feitas com tecnologia até porque pra você isso vem de outro lugar né? vem da imagem que está na mente na cultura no desenho até chegar a fotografia né? olha aqui essa aqui bem atual bem no tempo aqui do que a gente vive né? sim e essa por exemplo no Chacriaba agora a gente tem está fazendo monitoramento do território né? desde o início da pandemia e essa foi em uma das entradas do território durante a pandemia e essa imagem pra nós assim por exemplo pra mim por exemplo que eu fiz a imagem estou participando aqui eu também falo isso no trabalho né? que é que é uma parte que eu falo que é o selfie do outro que é o a imagem de nós mesmos né? nós enquanto indígenas está sempre a procura assim de ter essa questão de desconstruir a imagem de estereótipo do que que é o índio né? por exemplo pra muitos ainda índio é uma coisa genérica né? o arco e flecha é nu na Amazônia por exemplo se for pensar índios do Nordeste por exemplo mas não é tão índio assim quanto tal ou outra né? então tem essas questões assim também né? falando nisso inclusive nós somos todos parentes você é do Norte de Minas né? assim você é mais Nordeste do que Sudeste né? assim você está muito mais ligado ao que é o Grande Nordeste ao Sul da Bahia Pataxó né? o Grande Povo e tal a gente é parede todo mundo muito próximo aqui né? e essa resistência é única né? a gente fala a mesma língua nesse sentido né? permita só desculpa como a gente costuma dizer né? tem Minas e o Gerais nós aqui estamos nos Gerais a gente imagina Minas só tipo ouro preto diamantina densidade histórica mais esquece dos povos indígenas digamos assim no Brasil inteiro de modo geral né? então tem muito essa questão também da própria construção a gente está falando da imagem do indígena por exemplo de nós indígenas sempre foi uma coisa assim da história mas meio que no passado assim né? então quando a gente está presente e também retomando esses espaços da tela né? não só da terra né? então as pessoas geralmente dão aqueles sustos também né? mas os índios também estão aqui né? nós mesmos estamos agora contando a nossa própria história digamos assim né? Anaico deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido permita na verdade assim porque você deu abertura do seu olhar e eu já tinha percebido isso nas suas imagens um pouco de como você traz também que você tem esse interesse na imagem como magia na imagem como como uma cultura um pouco do que pode ver e do que não pode ver e você vai muito e talvez ele tenha caído né? deixa eu ver se ele volta aqui está escutando? eu acho que ele caiu ele caiu bota no no instagram dele desculpa pronto ele está voltando aí a gente então é uma coisa que eu acho muito pronto voltou perfeito caiu está escutando? de boa faz parte viu? faz parte é só derribou não caiu não que essa relação que você traz tanto na sua fala né? que eu acho que é muito interessante muito sutil como nas suas imagens e no seu trabalho escrito também que essa relação da imagem como o que pode ser visto o que não pode ser visto o que está o que está colocado mas não se enxerga muitas vezes e você está muito nesse limite também de falar sobre isso né? e eu acho muito generoso também da sua produção né? como fotógrafo e como antropólogo de dialogar sobre isso de trazer esse conhecimento também digamos assim para o mundo dos brancos né? para o mundo da academia e tal mas eu queria entrar um pouco mais no mundo da aldeia assim né? se permitido for né? você falando disso tudo você me lembra uma vez algo que eu vi no fórum doc achei genial quando você fala do fogo frio do fogo quente relacionando ao cinema e genial e como você colocou o fórum doc nesse lugar de esquentar o fogo frio né? e que é exatamente isso que acontece lá e é genial aquela formação é mas uma vez lá se não me engano era um filme da 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 Mari Correia com os que cede né? pouco tempo depois que ela saiu do vídeo nas aldeias estava fazendo uns trabalhos antes de voltar né? aí enfim aí se não me engano pode ser que eu esteja errado mas eu acho que era e e aí estavam falando né? de como foi feito o filme que foi tudo uma oficina e todo mundo dava pitaco e todo mundo foi fazendo isso foi certo momento ficou até meio caótico porque mas depois todo mundo já sabia porque tal liderança chamava mais pra tal lado tal 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 mas no final das contas quem conduzia o trabalho de fato era o pajé o pajé que dizia que o que que deveria o que que podia o que que não poderia né? então no final das contas ela como realizadora entre aspas né? como mediadora da oficina percebeu que na verdade quem estava coordenando os trabalhos era o pajé que todos estavam se referindo a ele mas ele não assinou né? a direção do filme e foi uma conversa que ela teve com ele inclusive pra ver se ele assinava ele não quis de jeito nenhum e aí assinaram outras pessoas e tal o coletivo e tudo e ela entrou como editora sei lá o que aquela coisa né? e eles debatendo o filme no fórum doc depois alguém perguntou isso né? e aí porque quem é né? que que é o o diretor de fato e tal perceberam né? no debate aí aí ela comentou alguma coisa assim de que não né? o diretor de fato era o pajé aí o pessoal ué? mas por que que o pajé não assinou e tal? por que que assinou fulano? por que que assinou o beltrano? por que com a branca assinou? tipo isso né? aí alguém falou um dos realizadores indígenas estava pra gente e falou é porque ele falou assim não esse bucho aí esse problema né? que tem a ver com o ego né? tem a ver com quem assina com quem responde a bronca né? ele falou não eu respondo as broncas que eu conheço das doenças das coisas que eu conheço esse negócio aí pra fora bota quem entende disso né? boto dela na reta tipo isso e na verdade é muito como funciona né? assim e é genial porque bom mas aí eu trago o que eu acho interessante né? de perguntar pra você né? de como você faz essa ponte o que te interessa de repente dialogar com o mundo não indígena sabe? porque tuas imagens trazem muito sobre isso como uma certa conscientização pro mundo não indígena do que é a relação com a natureza do que é uma outra visão sabe? que a gente está muito viciado que a gente está muito condicionado tem uma generosidade de abertura sabe? de outras visões o teu próprio conceito de etnovisão né? traz muito isso assim eu acho então assim como é que essa relação na prática pra você como é que é isso? tipo você vai lá no pajé tem conversas e vai se graduando digamos assim nesse universo da cultura tradicional do invisível do segredo do ritual e tenta traduzir isso na imagem de acordo com o que o não indígena o branco pode receber eu estou muito interessado em escutar um pouco mais do que você puder falar nesse sentido eu acho que está muito emaranhado com todas as relações que acabei de dizer com toda essa trajetória de vivência e de experiência sobre porque não é exatamente o fotografio não é exatamente assim é um curso agora para os brancos entender a gente para muitos eu acho que a imagem eu trago ela um pouco para tentar mostrar um pouco daquilo que somos um pouco do mundo em que somos assim também como possibilidade também como eu estava dizendo comecei a dizer aqui essa desconstrução da imagem de índio que se tem ou dos povos indígenas de modo geral de como uma coisa única como uma coisa só por exemplo aí nisso que também comecei a falar da antropologia que ela visual que ainda não consigo meio que se achar como que se faz o uso da imagem da antropologia em si não é uma coisa muito difícil de se fazer somente na fotografia acho que o cinema já tem um avanço maior assim também com os filmes etnográficos mas com a imagem fotográfica ainda é um caminho ainda mais a gente não vê tantas referências também assim e agora e agora é nós mesmo indígenas fazendo uma antropologia digamos antropologia reversa mas não é ela não é exatamente reversa mas ela é a antropologia em si também então é de como que é nós mesmo indígenas mostrando aquilo que somos e também falando sobre o outro também sobre os brancos assim como a sacada do Pajé aí que falou não essa não é história minha eu não vou me meter nisso então vocês que se viram aí com essa questão de o que é diretor do que não é então eu acho que na verdade não é que é para mostrar assim indígena aqui branco aqui também isso também mas assim é mostrar essa relação e esses diálogos possíveis assim como a gente está falando da academia nós estamos enquanto medir na academia é justamente para que um conhecimento não se sobrepõe a outro mas sim diálogo a gente sabe que o conhecimento ocidental ele sempre tenta nos apagar de alguma forma os conhecimentos brancos de modo geral então o que a gente quer enquanto o povo na verdade é ter esses diálogos de conhecimento também de como que um pode ajudar o outro como isso acho que é um pouco disso também quando se trata do cinema indígena não é que de algum modo a gente está dentro dele desse parceiro por exemplo da Ancine digamos assim mas a gente sabe também de onde a gente veio o que a gente quer então a gente usa desses mecanismos para digamos sobressair ou digamos dialogar com o mundo fora também assim como o pajé sacou na hora que aquilo não era uma coisa que ele dominava e não era um problema dele assim de vocês brancos que inventaram isso então é de como que de alguma forma a gente tem que usar essas estratégias mesmo de como o pajé Vicente diz aqui agora nossas imagens estão por todo lado nas internets e agora como que vamos fazer para se proteger dos feitiços por exemplo não agora temos que ter mais cuidado temos que ter preparar mais ainda o nosso corpo digamos assim então não é uma coisa que está indígena aqui só lá no passado a gente também tem constante relação e transformação com as próprias relações do mundo fora então a gente tem constante adaptação também constante a gente quer ser também protagonista dessas relações assim também então acho que é um pouco nesse sentido que é um pouco do nosso objetivo assim também enquanto cineastas fotógrafos indígenas essa era uma coisa que eu queria era uma coisa que eu queria assim aproveitar para perguntar objetivamente porque eu percebo isso um pouco nas suas imagens assim na sua fala também você percebe o teu trabalho de imagem como feitiço e contra feitiço o que você acha sobre isso? eu acho que essas imagens elas já carregam um grande poder na verdade então ela como eu disse a gente eu não produzo a imagem também geralmente sem antes ter esse preparo como o Pajé mesmo disse como você começou a dizer como você faz as imagens então tem esse conversa por exemplo esse aí hoje é Vicente que eu estou falando dele ele que é um dos colegas aqui na aldeia e tal na aldeia vizinha aqui então é ele ele é muito experiente nessa questão também então ele orienta sobre essas relações nesses mundos então é é uma questão assim que ele traz forte justamente quando eu fui gravar com ele algumas coisas filmes que ele gosta de ser gravado também e tal mas ele falava sobre essas relações desses mundos visíveis e invisíveis então assim é o poder daquilo que a imagem revela então o que que a pessoa vai ver a partir da imagem também vai depender de um nível de digamos de preparo visual espiritual que a pessoa tem também então um pouco disso isso que muitas algumas vezes comentam né a sua imagem parece ter trazer um certo poder uma certa energia que eu não sei explicar né então acho que é um pouco dessas visualidades que o poder da imagem tem né tanto a imagem que estou falando fotográfica quanto a imagem Oi caiu não Edgar acho que deu uma pausazinha lá genial né Nilson acho que você já deve ter alguma pergunta estou percebendo né claro já tem animado aí para fazer alguma pergunta né eu estou vendo genial né eu acho assim genial de fato o trabalho e a maneira como ele junta as coisas assim é difícil diminuir antes de que isso para mim assim genial de fato com certeza fica vamos ver se ele volta aqui está travado né a imagem dele é travou caiu e vai voltar é isso mesmo tem um tempo de caixa né e aí quando a internet não tem um caixa né assim muito fluido e tal ainda mais quando vai chegando mais para o fim de tarde é normal que isso aconteça acumula cai mas volta se a gente tira a apresentação aqui da tela por favor vamos então aguardar um pouquinho para ver se ele volta né e aí eu aproveito só para é que a nossa próxima entrevista vai ser com a professora Silvia Caio B. Novaes né dia 8 é esse mês né e vamos ainda programar né mais duas entrevistas para finalizar esse ciclo né dos dois livros que é uma comigo né e outra com a professora Cláudia Turra Maini né ela ela também vai ser uma das nossas entrevistadas né e aí a gente vai divulgar para vocês aí quando a gente tiver a agenda né pronta mas certo né por enquanto né a professora Silvia Caio B. Novaes só um detalhe Nilson eu fui perguntar de coisa segredo dá nisso né tecnologia aquilo que ele estava falando a falta bateria acabou não sei o que eu me vi nisso em algumas vezes em algumas vezes sabe de não e é incrível como isso acontece você vai aprendendo com o silêncio com o não dito com o interdito isso é incrível sabe isso é incrível às vezes tem dor nisso também porque né é um aprendizado que você não entendeu e aí ele volta depois de outra forma com te chamando atenção em algum sentido e tal mas é uma iniciação é sobre o que pode ser é quase como o fundamento da arte né assim o que pode ser arte o que pode ser mas a permissão não é do gênio de uma pessoa né assim que tem estilo que tem técnica essa autorização né essa licença vem de outro lugar né isso é fica muito mais claro pra gente entender é um grande aprendizado assim né eu acho que esse lugar também de diálogo que a gente tem oportunidade de ter na verdade né com o Edgar com o Takuman e com outros né assim acho que é de uma força e de um aprendizado com muita consistência e aí é claro né pra ciência e pra antropologia então nem se fala mas ainda no ponto de vista do sensível né isso é que é o que que é o que movimenta as imagens né no final das contas né a técnica não é o que dá as cartas nesse mundo né não mesmo então é uma oportunidade incrível e esse momento da pandemia de uma certa forma ajudou né Felipe nesse sentido né da gente tá mais próximo de pessoas que estavam muito antes da gente né só vendo a própria entrevista aqui né você aí em Fortaleza em Sobral ele lá em Minas Gerais né e enfim quando é que a gente ia ter oportunidade de ter recursos o financiamento ainda mais no governo que a gente está agora né pra trazer né o Edicá pra cá é e é isso dando a oportunidade de todo mundo assistir aí pelo Brasil afora até no exterior enfim isso a pandemia proporcionou né é e é isso são desafios né assim existe um desafio posto a gente desenrola e eu acho que isso é um grande aprendizado também com os povos indígenas sabe assim no sentido de que eles estão vivendo desafios de genocídios e adenocídios há milênios e a gente está aprendendo agora né a se aproximar né eu ia dizer é Canainko que eu estive a gente estava falando de como pode ser aproximado esse momento de pandemia e tal eu estive em novembro né em BH no Fórum Doc vi você fotografando trabalhando né com o festival no coletivo com a galera filmes de quintal que é uma galera massa mas a gente não teve já conhecia um pouco do teu trabalho e tal livia lá assim como tinha uma galera massa lá também mas aquele fluxo e a gente não teve oportunidade de conversar né de se conhecer agora foi Nilson né é e agora nesse momento aqui a gente está tendo né assim querendo ou não tem pandemia e tal tem tudo isso colocado tudo é via virtual mesmo né então é que ele vai organizar aqui a tela né é organiza aqui pronto falta só o Felipe pronto agora sim é a gente estava falando de segredo né imagem segredo aí cai a conexão né tudo bem eu vou ficar na minha a gente pode mudar o assunto não tem problema deixa eu só fazer uma responde tudo você ainda quer responder sobre isso Edgar ou já pode eu já posso fazer outra pergunta pode fazer outra não é é que você sempre fala assim na primeira pessoa do plural né nós eu queria saber se existe também dentro da dos do Shakir Bar outros outros produtores também como você que tiveram essa 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 participação tanto na formação acadêmica como com o uso também das artes visuais pra enfim fortalecer né a cultura de vocês quer dizer se é um grupo se é um coletivo ou se foi você individualmente que começou a a ter essa essa necessidade essa intenção e ir atrás disso né teve outros outros também que se envolveram nesse processo sim na verdade quando eu digo nossa porque é aquilo né a gente tem essa dificuldade de falar assim é eu fiz é eu tô fotografando né fica meio estranho né sendo que a gente faz parte de todo e toda influência minha enquanto fotógrafo também produzindo imagens esse audiovisual de modo geral sempre tem essa influência da comunidade do nós né então também depois surgiu coletivo aqui na aldeia né que é de comunicadores indígenas Chacriabá então tem uma galera que trabalha também com isso né foi muito também movimentado também pelos projetos de apoio a fontes de cultura passei com a UFMG também algumas universidades tem pessoas que trabalham na rádio comunitária então tem uma galera aqui do Chacriabá que trabalha muito com isso também né também com também começou gravando pequenos filmes vídeos assim e me aprendi mais pelo lado da fotografia também né embora eu também realizo alguns filmes curtos assim pequenos então também tem outros parentes indígenas aqui do Chacriabá inclusive antes de mim já vinha produzindo alguns trabalhos alguns pequenos pequenos filmes né independentes ou ligado também a alguns projetos então a gente também tem esse coletivo de comunicadores indígenas né Chacriabá e nesse coletivo também vocês formam né novas novos produtores ou não tem cursos que vocês a ideia surgiu justamente dessa necessidade de fomentar de fazer oficinas né oficinas de capacitação de audiovisual assim de modo geral aí algumas pessoas gostam mais de mexer com áudio outras com a rádio em si né produção de rádio outras gostam mais de escrever então a gente aprende um pouco de tudo né mas algumas pessoas gostam mais ou também não necessariamente precisa ficar né em alguma coisa ou só quer conhecer mesmo e vai continuar mexendo com a roça mesmo e a gente também né a gente nunca é uma coisa só sempre é um monte de coisa junto né sim eu queria que você falasse também dos filmes né que você fez né você falou ainda muito pouco deles queria que você comentasse um pouquinho das suas experiências aí com o audiovisual sim é porque justamente eu comecei com audiovisual né antes que eu comentei antes né com a chegada da energia das câmeras fotográficas associações de essa demanda né de registrar esse registro era muito em em filme né então primeiro eu comecei só filmando as coisas mesmo depois que eu vim só mais fotografando assim né aí mas eu tenho algumas produções já feitas né curtas assim também independente e recentemente não tão recente mas em 2016 2017 eu participei de um projeto que chama Saberes Indígenas na Escola né então a partir desse projeto surgiu vários pequenos filmes da própria aldeia que tinha que tinha como objetivo é fazer pequenos filmes para mostrar nas escolas né seria seria filme didático digamos assim né assim como tem os materiais didáticos também tem os filmes didáticos e a gente produziu uns quatro filmes sobre isso né sobre desde brincadeiras para crianças desde noites culturais etc então tem muita coisa isso aqui a gente também vai disponibilizar no YouTube depois assim né tem alguns filmes curtos também sobre o movimento indígena como o ATL né que é o Acampamento Terra Livre que acontece anualmente em Brasília então tem coisas filmes curtos sobre isso também né entre as produções assim menores A gente está divulgando aqui no chat né o teu canal do YouTube né o pessoal aí conhece não sei o que aconteceu com o Felipe parece que ele deu uma caída aí mas no momento que você falou assim que tem filmes seus que são para dentro da aldeia né e filmes para festivais eu imagino que esses para dentro da aldeia também sirva para 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 que fortalecer né a cultura chakriagabá né você mesmo colocou isso né e aí eu queria saber de você como é que as pessoas da aldeia percebem esses filmes qual é a recepção disso quer dizer como é que eles como é que eles se sentem né se enfim se realmente o trabalho que você diz que esse trabalho que você faz né causa o efeito que você espera né se você realmente tem essa recepção de que os filmes realmente estão servindo para fortalecer a cultura local e tal eu estou me lembrando de um filme do do Takuman que o filme também fala um pouco disso né nas cenas do filme ele ele vai registrando a fala das pessoas mais idosas se queixando né que as gerações mais recentes né mais novas não estavam mais se preocupando tanto né com a cultura deles e tal e que é isso no próprio filme né dizendo né e que aquilo que estava sendo registrado no audiovisual vai servir para que as novas gerações conheçam mais né a cultura deles enfim então eu queria saber se lá entre os o Chakriagabá também acontece esse movimento desse desse conflito de gerações né de pessoas por exemplo que não tem mais tanto interesse pela cultura indígena cultura de vocês e esse conflito de pessoas como você que querem fortalecer ainda mais né a cultura local e se o que você está produzindo está servindo para isso mesmo como é que eles estão recebendo isso né nesse sentido que você está querendo investir né de fortalecer a cultura Chakriagabá sim de fato como eu disse anteriormente essa demanda de produção audiovisual assim mais digamos consciente surge justamente desse conflito né desde a chegada da energia das preocupações mais velhas de que agora vai acabar a cultura digamos assim ou enfraquecer em algum aspecto né devido a essa troca de do fogo frio pro fogo quente do fogo quente pro fogo frio né desde a fogueira pela televisão né então surgiu muito nessa demanda de nós mesmos agora estar produzindo as imagens daquilo que somos assim também né para possibilitar também a circulação interna então como eu falei que eu participei desse projeto chama Saberes Indígenas na escola ele surge também dessa demanda da própria comunidade de produzir materiais didáticos que não seja só escrito livros né mas em audiovisual para os professores ensinar na escola então foram filmes feitos a partir das coisas que existem aqui mesmo né desde como que era brincadeira antigamente como que as crianças brincavam e esse filme foi na prática mesmo foram reproduzindo essas brincadeiras foram as cantigas de roda foram as noites culturais desde as danças tradicionais o toré e tudo mais né então ela surge com essa preocupação mas também não desvinculada da escola né porque a escola também a gente sabe que a escola em si ela também foi uma forma também de colonizar né então é como a gente indigenizar a própria escola né e tornar ela uma educação indígena porque escola é uma coisa educação é outra né a escola indígena é uma coisa educação indígena que ela ainda é um desafio para se entrar na escola então por isso que teve essa preocupação e a gente percebeu também que fazer o uso do audiovisual ele é muito poderoso para a comunidade né como eu disse que quando a gente apresenta esses filmes na aldeia as pessoas gostam muito e inclusive teve um filme que chama Dure Nantzaron que é um filme no qual o professor Ney Chakriabá ele resgata a queima tradicional a céu aberto né que era um modo de queimar cerâmica dos antepassados que não era feito há muito tempo né então ele resgatou esse modo junto com o mais velho e pediu para eu filmar ele né fazendo esse processo da queima então foi um processo que gerou esse filme também né chama Manter Aceso né então Manter Aceso queimar cerâmica e a própria cultura Chakriabá foi reacendendo então surgiu esse filme que foi em parceria com o Itaú Cultural e tal esse filme foi apresentado na aldeia né aqui nessa aldeia aqui do barreiro onde eu estou né então reuniu toda a comunidade foi engraçado que uma colega nossa de Belo Horizonte perguntou se poderia fazer pipoca né durante o filme e tal aí as pessoas que tinham matado o porco feito farol e tal falei não essa é a pipoca Chakriabá né pipoca mesmo torreza né então assim quando tem um evento também está uma grande produção de comer né quem já foi nas aldeias sabe quem gosta de comer bem né comer bem no sentido de também poder alimentar o outro e como eu costumo dizer né aqui comer da mesma panela e assim você vai se tornando parente também né quando a gente participa das coisas e come das mesmas comidas da mesma panela né então então assim não é só o filme em si que foi importante mas toda a movimentação dele e a própria apresentação dele né tipo a apresentação do filme na aldeia mobilizou toda a comunidade toda a escola também e de como que é um processo rico né não é só você como na cidade você paga pra ir no cinema consome aquele filme e vai embora então tem todo uma tem todo um ressignificado também né e da própria imagem que está sendo mostrada as pessoas gostam de se ver gostam de ver parente ali e e o próprio processo também tem um exemplo né do filme Monteira Acesa que foi um processo de fortalecimento de fazer cerâmica né então o professor Neisha Criabá ele ele era aluno da FMG nesse tempo né inclusive o produto final dele que eu falei né de dissertação ou de TCC foi justamente esse filme também né então não foi só um produto escrito e tal né e esse próprio movimento com a comunidade que ia ser um dos maiores resultados digamos assim né e dessa potência das imagens né de que ela tem né quando você mostra uma imagem ou quando eu mostro uma fotografia para o pajé ou para qualquer pessoa por exemplo isso vai instigar as pessoas a contar outras histórias sobre aquela imagem sobre elas mesmas sobre outras coisas né então é isso o poder da imagem ou seja como a minha irmã fala ela fala que é se reativar da memória né que é a partir dessas conexões ou dessas imagens produzidas né não só fotográfica mas também com a pintura a própria pintura corporal que você reúne para fazer o genipapo fazer o urucum reúne as pessoas para pintar o corpo você está também transmitindo não só o conhecimento da pintura em si mas todo um mundo de relações de contações de história ali né é genial é incrível é eu eu sei falando foi uma das coisas que me chamou logo a atenção no começo né da sua formação de como você vem de uma demanda que foi colocada pela coletividade e essa história é recorrente né é a mesma história que o Takuma conta é a mesma história que o Divino conta é a mesma história que grandes cineastas e produtores de imagens né indígenas falam que o começo vem da formação deles eles não se tornaram nem lutadores nem caçadores né é eles se tornaram uma espécie de guardiões da memória só que jovens né não anciões né através da imagem do audiovisual e que tem uma dinâmica mágica nisso mas com muito respeito ao que é possível de ser transmitido e comunicado e esse respeito ele é conduzido pelo pajé né e aí você falando me lembrou um filme de vocês perdoe eu não lembro o nome agora você vai lembrar um filme de 2009 que foi uma oficina que o Pedro Portela deu no povo Chacriabá e que se não me engano era uma oficina que o filme ele tratava muito do pajé e numa caverna numa furna se não me engano chama Presente dos Antigos é isso e o Pedro me chamou e falou olha o teu filho o teu filho Espelho Nativo né com os Tremembé tem uma conexão muito forte com esse filme porque tem a ver é isso é buscar uma luz que estava no carvão mas ela nunca deixou de ser quente né assim ela estava ali protegida né para não dizer escondida né ela estava ali encantada né e ela aparece de um jeito muito forte quando tem que aparecer ou seja e aí fica um grande aprendizado para a gente né que está nesse mundo da antropologia visual é conduzir um trabalho com permissão ou seja permissão superior permissão dos encantados da paz de lança ele é um trabalho que tende pessoal né fica como aprendizado tende a estar certo a ficar bonito a ficar interessante sabe claro que depende da sensibilidade da técnica claro do artista do fotógrafo do cineasta que seja é mas fazer com permissão antropólogos leva a um resultado satisfatório e encantador e bonito eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente traz do seu trabalho e dessa tarde encantadora também enfim é mais uma consideração não é exatamente uma pergunta porque eu acho que você já considerou isso já tratou disso já falou sobre isso e é um pouco também colocando para o pessoal que está assistindo a gente se quiser colocar perguntas eu acho que está todo mundo meio assistindo assim né com os olhões assim esbugalhados porque ninguém fez pergunta até agora está todo mundo meio que né ligado e tal mas por favor façam perguntas né aproveita esse tempinho que a gente ainda tem se quiserem colocar uma coisa diretamente enquanto o pessoal pensa eu tenho perguntas aqui você falou da questão da indigenização da universidade né e eu achei isso muito legal porque eu acho que essa é uma luta que a gente precisa encampar sabe e levar à frente né a universidade ainda é uma instituição de elite né vamos dizer assim e a gente sabe que principalmente na pós-graduação né são poucos os indígenas né que conseguiram passar né por esse processo e eu queria até saber de você se entre os Chacriabá se é só você que conseguiu né ter essa entrada na pós-graduação existem outros é do Chacriabás que conseguiram enfim e eu queria também que você comentasse um pouco como é que foi né esse processo pra você deixa eu só aproveitar porque eu já sei que uma das perguntas está respondida porque Célia também fez né pós em acho que em literatura se não me engano né e aí tem uma coisa que você falou que aí era uma pergunta que eu tenho que você falou de produção de conteúdo pras escolas que aí tem a ver com aquela lei 11 mil e alguma coisa do ensino da cultura indígena né no ensino fundamental e aqui aqui pra gente tá surgindo uma coisa que eu tenho trabalhado com os Pitaguaris tenho trabalhado com alguns povos entre eles o Pitaguaris e inclusive tem um Benício Pitaguaris que a Célia conhece bem e tal não sei se você já teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mas é um grande artista visual né incrível também meu amigo um grande artista visual e a gente tá lá num diálogo de como produzir conteúdo pra uma secretaria de educação por exemplo como a de Fortaleza que aí tem 220 escolas milhões de professores e tal de como implementar através da própria produção indígena do desenho da fotografia do vídeo da performance da internet e tal conteúdos para educação parece que você passou um pouco por isso aí eu queria aproveitar pra perguntar isso também sim isso também surgiu não sei se você conheceu aquele programa chama Saberes Indígenas nas escolas né foi um programa do MEC mas com esse desgoverno que tá agora tudo acabou né não existe mais ele foi assim pioneiro ele foi bem bacana porque possibilitou esse trabalho não só por exemplo com o nosso Chacriabá mas era meio que uma rede né era ligada ao FMG e também era a Universidade de Roraima então tinha Chacriabá Yanomami Pataxó Machacalê então a gente trabalhava meio que numa rede entre outros povos também né então isso possibilitou esses intercâmbios também né então surgiu desde eu trabalhei mais responsável com produção audiovisual mas tinha gente trabalhado com cartilhas com livros etc né outras produções então eu fiquei mais nessa parte audiovisual no qual surgiu uns quatro filmes a partir daí né foi muito interessante isso né de que surgiu muitos produtos bacanas a partir da própria comunidade né a demanda era a partir da própria comunidade das escolas então do que que seria trabalhado assim né então isso foi muito interessante e no qual vai ser lançado ainda né já foi lançado mas assim a gente vai lançar eles no YouTube também vai ser disponibilizado porque não é só para as escolas indígenas mas é para toda escola pública também né principalmente também para as não indígenas conhecer a norma mesmo também né então não é só uma coisa fechada para a aldeia para diversas escolas também assim né então é um pouco disso assim foi foi feito com esses projetos né então e também utilizando dessa linguagem do audiovisual mais uma vez né reforçando a importância dele de como que ele tem esse poder né de didático também de ensino dentro das escolas a outra questão era sobre o que eu estava dizendo me relembre aí é é sobre a entrada dos ah sim graduação então tem com esse programa de formação de professores indígenas tem muitos indígenas muitos chakabá tem muitos alunos também de outros povos também que estão na FMG principalmente né mas em outras universidades do Brasil inteiro principalmente na graduação em várias não só no curso de licenciatura mas em vários outros cursos né desde medicina direito tem muitos assim né inclusive tem até o mas eu estava me referindo mais ao mestrado e ao doutorado então aí na FMG o mestrado após a graduação para indígena ela é muito recente por exemplo em 2017 eu fui o primeiro indígena a entrar no mestrado de antropologia na FMG ou seja então isso assim é um FMG isso é muito para nós indígenas de uma geração isso é muito recente entendeu não é uma coisa em outras universidades já foi mais tempo tipo a do Rio São Paulo tinha mais tempo esse programa para indígenas então sempre que eu falei no começo sempre é uma coisa assim que é vai nos trancos e barrancos é na luta mesmo né então depende muito das nossas lutas demanda e das próprias universidades também querer abraçar essa causa né porque nós entramos claro por um modo específico né como ação afirmativa o programa de ação afirmativa no qual é para indígenas para negros para quilombolas etc para toda a sociedade menos historicamente menos favorecida digamos assim né então e é isso é sempre uma luta para romper estrutura né a própria universidade não é fácil você entrar lá e é como que o próprio mestrado o programa tem que ser muito bem consolidado e a gente esbarrou com várias questões mesmo com essa possibilidade de entrar no nosso indígena onde foi o primeiro mas agora já tem mais né indígena na FMG tem mais uns quatro agora tem mais outro Chacriabá tem Célia tem Iquana lá de Roraima tem Pataxó tem Uaiuai também então a partir de 2007 com as ações afirmativas foram entrando outros parentes indígenas né então de como que isso já vai mudando a própria estrutura da universidade então ela também tem que aos poucos ir se adaptando a nós e não nós exatamente se adaptar a ela somente né senão a gente vai se transformar em virar branco de novo assim como mas ela não fala assim né a partir desses conhecimentos né então é um pouco isso assim né de como que até se eu tô no mestrado por exemplo ah você o curso que exige línguas estrangeiras como uma como algo pra você permanecer no curso como assim né pra indígena tem que você tem que saber inglês espanhol fazer um curso de proficiência pra você manter no curso de mestrado isso é meio que uma forma de também de estar colonizando mais uma vez né exigir isso como uma exigir isso como parte de você manter no curso né então isso é uma coisa debatido vale 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 machacali vale chacriabá vale pataxó vale guarani é isso né nossa universidade é extremamente colonial né extremamente extremamente assim a gente no Brasil não aceita essa diversidade tá errado e a gente tem que começar a modificar isso mas Edgar em antropologia mestrado em antropologia é só você entre o chacriabá aí agora tem Célia também mas ela tá no doutorado já ela foi mestrado na UNB que era um mestrado de sustentabilidade né pra povos tradicionais também e agora ela tá no doutorado na FMG na chacriabá também certo você tem alguma pergunta você tem alguma pergunta Felipe eu tenho outra aqui posso fazer logo pode pode sim por favor pronto Edgar assim o que que você aconselharia né pra um iniciante nesse campo né da antropologia visual é o indígena que quer enfim se informar se formar nesse campo começar a produzir o que que você aconselha né pra essas pessoas que querem iniciar eu acho que principalmente é não esquecer que a formação primeira é na própria comunidade né então é essa demanda primeiro tem que surgir da base da própria aldeia essa vontade essas iniciativas e não o contrário né e se for o contrário pode alguma coisa geralmente der errado assim né então é muito pensar isso a partir das próprias experiências que a pessoa já carrega da própria aldeia para a universidade né então é eu acho que é um pouco disso assim que é isso diferencial também né então a universidade todo o conhecimento que a gente adquire lá dentro ela é como se fosse um complemento um diálogo pra aquilo que a gente quer de como projeto de futuro assim né é é claro que pra maioria de nós estudantes indígenas sempre os nossos percursos acadêmicos nossas dissertações pesquisas tem voltado para alguma coisa relacionada a nós mesmos na aldeia né mas isso também não perde se um parente talvez quer falar de outro povo também né ou de outra ou da própria sociedade branca justamente para entender como elas funcionam e também serve pra nós mesmos também né então assim mas é isso também de como não perder de vista esse chão né como a gente costuma dizer é um pé na aldeia outro no mundo né se for os dois lá fora a gente tem o pique que cai né então é ter esses cuidados e também esses essas coisas esse pensamento né mais firme mesmo no chão que é esse diálogo com a própria comunidade de aldeia assim que ela é a base de tudo com certeza e diga você ainda tem tempo ou você acha que enfim a gente ainda pode perguntar alguma coisa porque pergunta só o que vai ter aqui não pode pode a gente pode chegar até às 17 falta 15 né pode a gente pode encerrar aí vai Felipe aí depois eu faço vai ter não não acho que você poderia fazer sim Nilson acho que tenho acho que lembrando um pouco do nosso do nosso roteiro de certo modo assim com que a gente vem buscando um pouco algumas questões em comum sabe de pensar antropologia visual no Brasil e tal então na verdade na verdade eu teria várias questões a conversar contigo inclusive já aproveito a ocasião para dizer que assim que possível assim assim que a gente tiver uma oportunidade de evento por aqui a gente vai te convidar vai trazer tem escola de cinema indígena né que o pessoal está lá me chamando para fazer uma contribuição tem tem um trabalho com com os pitaguaris tem um trabalho na uva né tem um trabalho também com o magistério na UFC que tem dois cursos de de graduação indígenas especiais então enfim assim que possível vai ser uma honra trazê-lo para cá para debater com os parentes aqui também como disse né norte de Minas tem uma conexão muito forte com o que acontece aqui você vai sentir isso no território né e nesses lugares maravilhosos nessas culturas mas enfim pensando um pouco nessa formação na antropologia visual indígena indigenista também claro né mas o que que pensando esse lugar assim da indigenização da universidade como você bem colocou é um ponto além até da descolonização né porque como você bem falou deu vontade de falar na hora mas você estava falando tão brilhante que eu não quis interromper de que não é só indigenizar a universidade porque vocês precisam entrar e se colocar mas sobretudo porque esse formato de universidade majoritário ele faliu a modernidade faliu né e a gente precisa aprender com vocês é uma questão de necessidade amigo a generosidade de vocês significa a nossa sobrevivência de certo modo já já está chegando nesse nível então é com muita honra assim que a gente recebe essa generosidade trazer cada vez mais sempre que possível essa voz indígena e esse olhar essa cosmovisão para dentro da universidade que é o que vai fazer a universidade de fato pensando nisso pensando na formação de pesquisadores de atuantes nas ciências sociais na antropologia visual o que você poderia dizer para um iniciante para uma pessoa que quer se iniciar quer se formar nessa área quais são os desafios que ele irá enfrentar e de que ele pode de algum modo buscar contornar o que ele pode buscar eu sei que a UFMG e aí eu já sou suspeito também porque eu tenho um carinho muito grande por essa universidade e o que ela faz também mas assim de como você percebe de que essa indigenização ela pode entrar de um modo maior dentro das formações e sobretudo com a antropologia visual sim acho que de fato isso primeiramente faz parte também já desse processo de luta enquanto nós enquanto povo indígena então como eu disse para o Nilson ele pessoa que está querendo entrar nisso e tal é é pensar primeiro que tem essa base pensar primeiro a própria formação na comunidade pensar que as lutas das comunidades da aldeia ela é a base de tudo porque isso é uma coisa que as lideranças nossas sempre nos alertou para isso de que nós não somos nada se não foi esse chão que nós pisamos então por isso que quando aí é claro assim que a gente sabe que tem muitos povos tem muitos indígenas que não tem esse chão para pisar ainda mas é justamente devido a esses conflitos históricos que foram roubados os territórios tem muitos parentes que vivem em contexto urbano mas o chão que a gente fala não é só o chão físico mas essa conexão com aquilo que se é enquanto povo também enquanto indígena e tudo mais então é e é saber que isso não vai ser fácil como diz algumas pessoas que é difícil você ser indígena é difícil você ser indígena na universidade e se a pessoa for mulher é mais difícil ainda por ser mulher por ser indígena e por ser universitária então só vai triplicando só triplicando as angústias mas assim é não desistir porque isso faz os guerreiros de hoje são essas pessoas que lutam pela esse mundo melhor assim a gente costuma dizer também justamente que esse mundo dos brancos capitalistas já está fadado a um fracasso e nós indígenas não pode ser visto só no passado nós estamos presente e principalmente futuro como diz o Dali Kopenawa enquanto houver xamã enquanto houver indígena enquanto houver pajé está ali segurando o céu para não cair então os efeitos que estamos vivendo hoje por exemplo com essa pandemia para os brancos pode ser algo assim nossa até os brancos estão morrendo mas sim quantos povos foram dizimados devido a essas pandemias trazidas junto com a invasão de território o Brasil foi um verdadeiro genocídio etnocídio e epistemicídio também e matou também essa sabedoria justamente quando continua matando também quando as próprias universidades negam essa presença indígena também não só nela mas no Brasil de modo geral então como que a gente enquanto indígena indigenizar o mundo ou descolonizar e indigenizar principalmente é justamente as pessoas ter abrir os olhos mesmo para isso de como que a presença indígena não pode ser apenas algo assim folclorizado dentro do mundo dentro do país mas somos de fato povos que tem ciência que produz também sabedoria produz saberes diversos então são relações diferentes por exemplo com aquilo que os brancos chamou de natureza então essa questão que é a própria antropologia historicamente bateu cabeça o que é natureza o que é cultura essa distinção no qual para nós essa distinção ela não é tão assim clara então o que é humano o que não é humano então quando conhecimento ocidental separou muito esses dois conhecimentos seria que tudo começou a gerar um desequilíbrio aí começou a ver a natureza virar as plantas os animais apenas como algo a ser explorado como riqueza material então isso nos trouxe muito consequências que estamos vivendo até hoje então aquecimento global pandemia catástrofe tudo isso faz parte do efeito dessas relações catastróficas que o branco sistema capitalista teve com a própria terra né e no qual nós enquanto povos indígenas ou vários povos com conhecimento tradicionais tem a oferecer né então a própria universidade que eu falei não só nós tem a ganhar na universidade mas principalmente a universidade em si tem muito a ganhar com essa presença nossa indígena né que não é só a presença ali como uma imagem somente mas é pensar que essa imagem nossa está refletindo muitos conhecimentos e transformando mesmo os saberes né a própria ciência em si né Edgar deixa eu fazer a última pergunta né antes da gente encerrar é porque você além de ser indígena é antropólogo também né você passou por esse ritual de passagem também né e eu estou me lembrando do da fala do do Takuman mais uma vez em que ele começou a fazer uma crítica né aos antropólogos é a crítica no sentido de chamar atenção que muitos se aproveitam né das comunidades indígenas e vão-se embora enfim e as comunidades indígenas não tem nenhum retorno desse trabalho que foi feito com eles né eles ganham lá os seus títulos ganham lá seus créditos o seu reconhecimento né e enquanto as comunidades indígenas que ele se aproveitou continuam né sem receber nada com relação a isso né já que ajudaram ele né nesse sentido né e aí eu queria saber a tua opinião né nesse sentido né de essa crítica né que o Takuman faz eu concordo com ela né só que tem vários tipos de antropólogos né tem uns que realmente fazem isso né mas tem outros que não mas eu queria saber a tua opinião né sobre isso né e como é que você além da crítica né o que qual é que antropologia você defende né que deve ser feita né essa concordo totalmente ele errado ele não tá né na verdade a gente sabe com certeza não mas é quando a gente tá é quando a gente fala que a gente tá lutando pra ter esses espaços também pra formar médicos indígenas enfermeiros advogados antropólogos é também assim pra não somente depender dos brancos em si né mas sim essa digamos esse como é que fala esse trauma histórico várias comunidades indígenas tem né e a fama de antropólogo ruim isso é grande na verdade né porque realmente tem muitos que só vem faz pesquisa e alguma coisa ali e vai embora ninguém mais vê né então a gente sabe a gente sabe dessas pessoas assim também né é assim como chega talvez nesse sentido não é tão diferente das pessoas que invadem o território e exploram a terra e depois ganham e vai embora né que tipo de antropologia que eu defendo é justamente essa antropologia que é participativa e emergente né digamos assim né aí talvez é um grande diferencial enquanto eu pertencente ao povo falando de nós mesmos né aí assim outro são outras relações assim na verdade né que a gente cria mas sim quem é de fora também é eu falo isso pra todas as pessoas também né que primeiro a gente cria a relação com o povo né a relação não é algo assim agora eu vou criar uma relação que eu vou fazer uma pesquisa né não é exatamente isso mas assim é é aquele sentimento mesmo de pessoa e humano antes de ser pesquisador também né porque a própria universidade talvez ensina isso principalmente nas exatas nessas ciências duras que falam né você tem que ter esse esse modo pesquisador né de que neutro né essa neutralidade científica que é muito debatido na universidade mas assim a que ponto você deve ser de fato afetado por aquele povo que você está pesquisando né que de alguma forma em algum momento isso se faz necessário justamente pra você conseguir se relacionar com o povo lidar e entender né agora eu fui o contrário já que eu sou do povo eu estava falando em aspecto de nós mesmos eu tive um pouco que me distanciar de alguma forma nesse sentido né então essa ida pra universidade e cursando um curso de antropologia vivenciando outras relações também foi um pouco desse processo de distanciar um pouco também né pra compreender aquilo compreender um pouco a nós mesmos digamos assim então é o mesmo aspecto da lente fotográfica né se você dar zoom demais você vai ver só uma pequena parcela mas se você distancia a imagem você vai ver algo muito mais amplo né então é como que isso não é só uma coisa que serve pra antropologia acho que é pra própria vida inteira né enquanto você ficar só no seu quadrado no seu mundinho você não vai conhecer o que está em volta assim nesse sentido assim então a própria antropologia acho que ajuda a entender isso né entender o mundo a antropologia em si enquanto ciência não tô falando do antropólogo que é diferente né tô falando a própria antropologia ela é muito importante porque ela faz essa essa digamos que quase uma autocrítica talvez não bem feita mas ela tenta fazer né essa autocrítica sobre o que que é a própria antropologia né ou a própria etnografia e agora a gente tá falando de etnofotografia ou etnografia visual né então isso serve muito pra vários aspectos vários campos não só antropologia mas da vida de modo geral né então eu acho que os antropólogos tem que aprender tem muito a aprender né principalmente com o povo a qual ele está pretendendo digamos pesquisar e não como objeto de pesquisa né essa palavra objeto é muito rica né sem dizer né então é tive muito como interlocutor digamos assim os próprios parentes até Tacuma mesmo de vida meu trabalho é forte deles e eu trato eles como parentes e não como objeto de pesquisa né então eles são parentes porque a gente já tinha uma relação anterior e por ser indígena também né então isso muda a própria relação que a gente tem de pesquisar né pesquisar o outro e a nós mesmo né incrível assim incrível você remonta aí nessa sua fala simples desse teu modo teu modo teu jeito de falar tua fala você remonta o que pra mim tem sido o que há de mais interessante avançado na antropologia nos últimos tempos por exemplo o Viveiros de Castro quando fala né de que a antropologia tal qual a gente conhece é a antropologia dos povos nativos que os antropólogos aprenderam com ela e traduziram que o Levi-Strauss já falava disso há muito tempo então assim é isso né assim como Jean-Rouche já dizia também de que a antropologia ela tem que ser compartilhada participativa com esse olhar de dentro ou ela não será né então sem citar ninguém falando do seu próprio povo e da sua atuação que é muito firme no chão você nos rememora o que há de melhor na antropologia e respondendo a pergunta do Nilson positiva a antropologia para o que ela pode ser de melhor e não do que ela já teve de pior que é o colonialismo mesmo brutal então assim tem certas coisas que algumas pessoas não entendem porque tamanha generosidade dos povos indígenas e dos povos afro também que tem uma dinâmica de resistência e generosidade e amor imenso não entende assim e mesmo não entendendo né eu não que eu não entenda eu sinto não é questão de entender eu acho eu agradeço muitíssimo você pela tarde hoje assim acho que a gente vai levar muita coisa para a gente digerir e trabalhar na antropologia na antropologia que quer ser feita para o presente e o futuro e com muita gratidão mesmo assim eu agradeço a esse momento teu aqui conosco e que a gente siga nesse diálogo aí vamos vamos trocar ideia tem algumas coisas que eu quero te mostrar também depois eu te mando enfim mas é um momento da gente abrir também essa conexão Minas-Ceará e sinta-se em casa aqui é estamos juntos meu amigo muito obrigado de verdade por esse momento gracioso aqui com a gente eu diga as suas palavras finais aí para depois encerrar aqui eu acho que eu acho que é isso na verdade não tem assim uma palavra para fechar na verdade mas é muito assim né então tá bom tá bom vamos fechar com canto e ir embora né mas assim as palavras finais são aquela do começo né também então eu acho que é mais é dizer isso né primeiro também agradecer também ao convite do Nils o Felipe que tá aqui também e toda a produção aí é pela essa abertura também de estar nos convidando outros parentes indígenas também eu acho que essas pequenas iniciativas se faz muito grande também né quando tá abrindo esse diálogo também né para e acho que é um pouco disso que o mundo vai precisar né esse trabalho meio de formiguinha no qual nós enquanto indígenas tem muito a contribuir também para o mundo de modo geral assim né então é agradecer não só por mim mas por outros parentes também que já passaram por aqui que ainda vão vir né acho que esse é o começo dessa construção de muitos diálogos que vai vir ainda né então vai com certeza depois dessa pandemia a gente vai nos encontrar e produzir muitas outras coisas juntos assim então fica aí também esse diálogo que a gente tanto fala entre o mundo de fora e o mundo de dentro um perna aldeia outro no mundo né e também quero conhecer ainda os parentes aí do Ceará de toda essa região do Nordeste que ainda não fui ainda só da Salvador pra baixo né do Nordeste só Salvador pra baixo que eu conheço assim então mas conheço vários parentes aí nessa região então depois disso a gente vai aproveitar muito mais assim né desse conjunto né fazer construir as coisas juntas assim então acho que esse é um pequeno começo de muita coisa assim também então agradeço uma nova vez pela oportunidade de estar aqui e vamos seguir junto na luta e resistência com certeza antes só que o Nilson antes só que o Nilson conclua eu lembrei de uma coisa que é importante a gente está com o GTE o Nilson e o professor João Martinho da UFPB a gente está com o GT de formação em antropologia visual no Brasil a ocorrer no encontro de antropologia visual da América Amazônica em Belém em novembro e nosso propósito tem vários GTEs vários GTEs interessantes e a nossa proposta é essa de trabalhar a formação em antropologia visual no Brasil então aproveito pra já desde já que não sei nem se o Nilson ia falar sobre isso desculpa se eu atravessei mas o meu assim o meu ímpeto Nilson desculpa foi de falar com os indígenas né assim foi me direcionar a Alcanaico e também dele pro mundo indígena de que mandem trabalhos sabe assim mandem trabalhos pro GT porque vai ser tudo online então facilita né as reuniões os trabalhos tudo e tal mandem trabalhos porque eu acho que nesse lugar é fundamental vocês estarem você então nem se fala mas sabe divulga manda pra galera que você sabe que já está se formando que está na universidade que por favor a gente vai mandar pra você depois e aí o Nilson recomenda aí agora pro mundo não indígena desculpa não eu ia falar inclusive dizer pra ele né que realmente não é um fechamento ele tem toda a razão é um início né é o início de uma nova relação aí que espero que dure né e aí fica esse convite do Felipe né é um GT nosso meu dele do João Martinho é lá da Paraíba né que a gente está convidando né você né e quem mais tiver interesse né o pessoal que está assistindo ou vai assistir depois né porque está acontecendo muito isso sabe das pessoas deixarem pra assistir depois né como geralmente as entrevistas estão durando muito né as pessoas preferem assistir depois vamos dizer assim na hora de dormir pega o celular vai lá e assiste tal então fica aqui o convite né pra que todo mundo possa também estar participando conosco né não só desse projeto específico mas também desse que o Felipe mencionou lá no Eavan né e aí eu queria muito agradecer a sua entrevista né foi assim maravilhosa né não poderia ser melhor né e como você mesmo disse eu espero que isso não seja um encerramento né mas sim o início né de uma relação que 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 vai durar por mais tempo muito grato né e opa caiu ah voltou então sou muito grato né a sua participação né agradeço demais e tem muita gente inclusive que te dando os parabéns aqui no nos comentários né do YouTube né o Jairo aqui né dando os parabéns pra sua exposição você tem um belo trabalho de antropologia visual e de antropologia da percepção também né como ele chama então a Simone Assis também te dando os parabéns né pela resistência e oportunidade de te ouvir né dizendo que aqui foi uma bela live enfim tem algumas pessoas aqui dando os parabéns pra você né e pela sua exposição né então muito obrigado e a gente se encontra no dia 8 né com a Silvia Caio Binovais que vai ser a nossa próxima entrevistada até mais gente obrigado Felipe obrigado Vicente também que ajudou aqui né gratidão obrigado pessoal valeu da imagem enfim obrigado a todos também que participaram até mais o que a gente que vai ser a nossa que vai ser a nossa que vai ser a nossa